Olá, eu queria dizer que a gente está muito feliz com o nosso convidado de hoje. Faz tempo que a gente queria que ele viesse, a gente já gravou duas músicas dele e eu sou super fã. Quem é, Marcos? Ah, esse é o sócio, Aurélio Miranda. Aurélio Miranda. Muito agradecido. Eu falo sócio porque ele chama todo mundo de sócio. É uma origem lá da minha terra, eu sou lá de Pochorel, uma região bem nordestina de garimpeiros. Então eu fui criado ouvindo os mais velhos falar, ô sócio pra cá, sócio pra lá. Carreguei isso comigo e meus amigos, pessoas que eu gosto, eu chamo de sócio. É verdade. É mesmo eu sócio. É verdade. É sócio. É uma honra ter você aqui. O prazer é todo meu, eu fico muito feliz nessas caminhadas, nessa vida de violeiro, de cantador. De repente a gente encontra pessoas de valores culturais e que chamam a gente pra se integrar num trabalho desse. A gente tem uma posição pra poder mostrar o nosso trabalho, mostrar a nossa música e sobretudo tê-los como protagonista da música da gente, né? Porque eu fiz a música, fiz a letra e vocês gravaram e deram um molho nessas músicas que eu fiz que ficaram sensacionais. Olha, Aurélia, eu sou fã de você antes de te conhecer. Eu me lembro que eu ouvia essa música uma vez com a Alzira, com o Gerra fazendo vocais. E eu falei assim, gente, que música maravilhosa. E ficamos. Aí quando foi a oportunidade de gravar, a gente escolheu essa música pra fazer. Que foi num CD comemorativo, né? Dos 100 anos de Campo Grande. E eu falei, Marcos, nós temos que fazer aquilo. Aurélio, entendeu? Foi maravilhoso. E o Aurélio, a Cláudia falando do Aurélio, agora eu vou te elogiar. Eu sou seu fã. E o Aurélio, eu sou um pouquinho mais novo que o Aurélio. Pouquinho, uns 15 anos mais. É pouquinho. Eu sei que o Aurélio era muito amigo do meu pai. E eles se encontravam e uma vez, eu nunca vou esquecer isso, eu adorava a música do... Acho que isso é década de 70, tinha lançado a música do Vando, chamava Moça. E tinha um violão, a coisa mais bonita do violão na época, né? E eu tava aprendendo a tocar violão. E eu fui lá conversar com meu pai e o Aurélio tava lá tocando. E o Aurélio puxou o Moça, igualzinho o Vando ali. Aí eu ia pra lá sempre pra ver o Aurélio tocar, que esse cara aqui, pra mim, eu considero um dos melhores violeiros que a gente tem aqui. Sempre te falei isso. Obrigado. E é uma verdade. É um trabalho. A música dele é riquíssima. A parte harmônica que você usa é de conhecimento. O cara é fera. Muito agradecido. E o que que nós vamos tocar? Vamos fazer o Minha Terra, né, Aurélio? Não, seria uma grande honra. O que que será? Então, nós vamos fazer Minha Terra, que é uma música do Aurélio. É só sua, né? Só minha. A caneta é do meu filho, mas eu tomei dele. Essa música, ela participou de festival ou não? Hã? Essa música participou de festival? Não, não. Essa não tive a sorte de colocar no festival. Mas ela é bem característica, né? É, bem característica pra festival também. Vamos fazer, então. Vamos fazer o Minha Terra. Minha Terra encerra a guerra Da espera e berra O prazer de ser e ver crescer A união de mãos que são do ser Irmãos que lutam na raça e disputam Pela verde fruta que ative a paz No assento, sento e sinto o vento lento Assoprar o tempo a não correr demais Ai, meus ás Da minha terra eu não saio mais Ai, meus ás Da minha terra eu não saio mais Ai, meus ás Da minha terra eu não saio mais Ai, meus ás Da minha terra eu não saio mais Minha terra é uma ciranda Lá do meio e banda A roda viva manda o povo cantar Canções que imponham condições de amar A quem? Porque também não vê Se tudo e todos tem direito a se integrar Ativa o canto e desativa o pranto Que se emprende a se integrar Que se emprende a tantos anos sem chorar Ai, meus ás Da minha terra eu não saio mais Ai, meus ás Da minha terra eu não saio mais Ai, meus ás Da minha terra eu não saio mais Ai, meus ás Da minha terra eu não saio mais Isso é lindo, Aurélio Quando a gente gravou isso A gente amou fazer, né? A gente está muito feliz de ter você aqui Faz tempo que a gente queria que você viesse A gente queria agradecer muito Eu que agradeço esse convite E sobretudo esse sonho realizado De ver, pra mim, um dos melhores do Brasil, né? São Marco Mendes e Maria Cláudia Nossa Cantando uma música da nossa autoria Uma música nossa A nós é que agradecemos esse presente mesmo Que está honrado de fazer isso, Aurélio Muito agradecido eu Digo eu, né? Obrigado, gente Espero que vocês tenham gostado Você queria falar uma coisa? Eu ia dizer pra ele Agora a gente olha pra aquela câmera lá E fala um tchauzinho, ó Tchau, gente Muito obrigado Beijo Até a semana que vem Obrigado Eu ia dizer pra ela